Olha aí meus amigos e minhas amigas, mais uma peça muito legal. Esse aqui é o Coyote Coyó do Papaleguas. Se eu não me engano é do Burger King. Tem um ganchinho aqui, eu posso dar como chaveiro. E ele tá segurando uma alça de bomba. Aqui embaixo tá quebrada, tá faltando a bomba. Sabe aquelas bombas de mina, aquelas mina lá do desenho animado, que ele aperta, abaixa e explode? Então tá quebradinho. Porém ele está em boas condições, não tem arranhões, que é raro. E tá inteiro, tem até com a rabinha, as orelhas, tudo legal. Se você gosta do Coyote Coyó, é uma peça legal pra sua coleção. Ou usa como chaveiro ou põe na sua coleção, na sua prateleira. E se você gostou do vídeo, segue aí, porque vai ter mais coisas ainda, hein? Vídeo novo todo dia e tudo à venda. Segue a gente, valeu!